Olha aí gente, como eu havia dito agora pouquinho aí junto com a Gisele, nós estamos recebendo hoje uma presença incrível, porque é uma pessoa que desde a mais tenra infância, praticamente recém-nascido, ele foi abandonado e depois, abrigado por uma família, obviamente, ele começou a se erguer, a se formar, a formar algo em torno dele e hoje ele é diretor de uma grande empresa, uma empresa que emprega quase 600 pessoas, se eu estou errado ele vai me corrigir já já, e nós vamos bater um papo sobre essa maravilha de superação, de crescimento, de empoderamento que foi feita, um exemplo de vida, pelo nosso convidado, o Alex Antônio Araújo. Tudo bem Alex? Tudo bem Décio, muito prazer estar aqui com você hoje. Prazer é todo meu, você é muito novo, que idade você tem? 42 anos. Ah é? É, casado há 22. Pois é, o nosso diretor acabou de gritar, caraca, não foi? Se ouviu né? Então não estou mentindo, eu também queria dizer a mesma coisa, eu digo, cacete, como assim? Pra ser mais gentil. Mas, pô meu, você aparenta bem menos, eu diria 29, 30 anos. Poxa, que bom, que bom. Mas, a história começou assim como eu disse mesmo, você foi abandonado logo após o seu nascimento, e aí, conta sobre essa história tão intrigante, tão novelesca, como é que foi? Sim, há 42 anos atrás, a pessoa que me gerou, simplesmente saiu do hospital e me abandonou numa caçamba de entulho, que estava na frente do hospital, estava passando por uma reforma, né? Tem a foto ali, algumas fotos ali, né? Ali quando eu era criança, meu irmão, eu bebê. Sim, mas, então deixou você numa caçamba de entulho, e aí, uma família te encontrou, é isso? Então, aí o segurança do hospital ouviu o meu choro, né? E me levou novamente pro hospital, eu fiquei internado durante 5 dias, e antigamente, pra ser um filho adotivo, era muito simples. Então, a médica que fez o meu parto, me reconheceu ali e tal, depois de 5 dias, 5 dias, ela me levou pra uma igreja, e simplesmente chegou na igreja e falou, olha, quem quer um bebê? Aí o meu pai... Meu Deus! Olha, levanta a mão aí, quem quer um bebê? Só aqui já levantaram umas 10. Isso aí, isso aí. Principalmente, eu de 42 anos, quem é dono de uma empresa, que eu não emprego, essa pessoa, todo mundo quer. Mas, e aí, conta? Aí o meu pai levantou a mão e falou, eu quero. Uau! E aí, me levou pra casa, chegando lá, tinha mais 4 irmãos, né? De sangue mesmo dele, e eles me cuidaram com muito amor, muito carinho. E meu pai e minha mãe sempre demonstraram pra mim que, quanto mais você trabalhar, mais você vai ter resultado. Que a sorte existe sim, só que a sorte existe só pra alguns momentos. Então, você tem que estar na hora certa, no momento certo, pra que a sorte aconteça, né? Essa era a sua mãe? Essa era a minha irmã, dando banho em mim. Ah, tua irmã, tua irmã. Isso. Ah, tá. Aí nós morávamos num sítio e tudo. Ah, e isso foi aonde, exatamente? É, foi aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Isso, mas essa foto era do interior de Sorocaba. Do interior de Sorocaba. Isso, isso. E você foi criado mais lá, mais aqui? Não, mas aqui. Aqui em São Paulo, eu vivi até os 12 anos. Aí, dos 12 anos, papai se aposentou e nós fomos morar no sítio em Sorocaba. Agora, como é que foi essa infância? É, porque as crianças que são adotadas, depois de uma certa idade, muitas delas sentem um impulso irreprimível de conhecer as suas origens. Sim. E aí começam a correr atrás de tudo quanto é documento, contratam detetives profissionais para descobrir a sua origem. Quem é meu pai de sangue? Quem é minha mãe biológica? Isso aconteceu com você também? Não, comigo não. Por que não aconteceu comigo, Décio? O meu pai e minha mãe me deram muito amor, sabe? Eu fui uma criança muito amada mesmo. E a minha mãe fala que o amor venceu. Perfeito. É a frase dela, né? Perfeito. E realmente, meu pai me tratava com muito carinho, sempre me orientando a fazer as coisas certas, da forma correta. Sim. E mamãe lavava a roupa para fora e meu pai trabalhava numa empresa que ele matava mosca antigamente. Ele matava mosca na empresa? Isso. E antigamente não tinha produto químico, não. Era com um taquinho assim. Era, era na porrada, era aquele pá, né? Isso mesmo. E se somasse o dinheiro que meu papai e minha mãe ganhassem no mês, se for colocar em dinheiro de hoje, dava uns 700 reais para cuidar de cinco filhos. Meu Deus. Cinco filhos. Eram sete pessoas em casa com 700 reais. Isso. O que seria a atualização, vamos dizer assim, né? Quer dizer, nem um salário mínimo daria. Não, não. Só que a minha mãe sempre foi uma pessoa que ela nunca deixou faltar nada. A gente sempre teve uma alimentação maravilhosa. O meu pai, eu lembro que ele chegava da empresa, né? E na empresa tinha aquele famoso bandejão. Sim. E ele trazia um iorgute para mim, que ele deixava de comer para trazer para mim. Caramba. E assim, era emocionante, porque eu ficava esperando, né? Ele chegar às seis, sete, oito, nove horas da noite e ele aparecia com o iorgute. Meu Deus do céu. É. Eram momentos muito felizes, Dércio. Ou seja, você teve lições de vida inovidáveis, né? Você nunca vai poder esquecer isso. Sabe, é uma coisa assim. Seus pais deram a você todo o amor que existe, que possa existir entre pais e filhos no universo. Perfeito. E você faz parte um pouco dessa história, Dércio. É mesmo? O que eu fiz? Sim. Porque antigamente nós morávamos no sítio, né? E lá meu pai não tinha muitas coisas para a gente fazer e a gente ficava todo domingo assistindo você na TV. Pronto. E brincando lá, fazendo como se fosse um teatro. Era super, super engraçado. Ontem, quando eu recebi o convite de vir aqui, até escorreu uma lágrima de mim, lembrando desse momento que o meu pai... Olha só, poxa. É, meu pai faleceu quando eu tinha 18 anos. Ah, ai, ai. Então ele não pôde presenciar toda a trajetória. Sim, sim. Puxa vida. Que bacana. Poxa, isso é realmente maravilhoso. Você, por ser um filho adotado, né? Um filho adotivo, você teve essa revelação desde cedo dos teus pais. Eles já te disseram isso a princípio. Ou você veio a descobrir através dos seus irmãos ou amigos? Como é que foi isso? Eu passei a minha infância inteira brincando muito, sendo muito feliz. Sem nem imaginar isso. Só que teve uma vez que um irmão meu fez uma brincadeira, né? Ele falou assim, olha, você nasceu na descarga. Ai, meu senhor. É, o famoso bullying, né? Que gentil, né? Que tão gentil. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, perguntei pra minha mãe o que seria isso. Minha mãe nunca falou nada. Aí quando eu fiz 13 anos, nós estávamos saindo de São Paulo para Sorocaba, dentro do ônibus, né? E a minha mãe virou pra mim e falou assim, filho, quando a gente chegar na rodoviária, eu vou comprar uma coxinha e um refrigerante pra você. E você sabia que você é filho adotivo? Assim. O que que tem a ver o refrigerante e a coxinha pro filho adotivo? Eu não entendi, né? Eu acho que ela tentou me comprar. Tá bom. E aí ela contou pra mim. Só que naquele momento, Desce, foi tão emocionante, porque ela começou a falar já chorando. Sim, eu imagino. Achando que eu poderia ficar chateado e tal. Claro, se revoltar. E eu virei pra ela e falei, mamãe, pra mim nada mudou. Claro. Porque eu amo você, amo papai, amo meus irmãos e tudo que vocês fizeram por mim, eu vou ser grato eternamente. Então, pra mim não mudou nada. Só que depois disso mudou tudo, né? Mudou. Como é que foi que você foi pra fundação Getúlio Vargas? Como é que foi que você se formou com um destaque incrível em ciências econômicas? Como foi que você chegou ao ponto de depois se tornar um empresário? Sim. Eu tive um trabalho maravilhoso, foi numa instituição financeira. E nessa instituição financeira, durante seis anos consecutivos, eu fui o primeiro gerente do Brasil, concorrendo com mais de seis mil pessoas. Uau! Então, todos os anos eu ganhava um cheque maravilhoso lá dessa empresa. Que bom! E essa empresa proporcionava pros destaques o pagamento da universidade. Olha só! Isso. Aí eu fiz o RH e fiz a administração. E daí eu fiquei tão feliz com esse benefício que a empresa nos passava e comecei a fazer uma carreira maravilhosa lá dentro. Mas isso, esse pagamento da faculdade já na GV. Isso, perfeito. Poxa, melhor não poderia ser. Não poderia ser. E eles só vaziam isso só realmente para os destaques, né? Pra quem realmente entregava números. Eu sempre passei a minha vida inteira entendendo que entregar 100% você não tá entregando nada. Você tem que entregar 200%, 300%. Porque é aí onde você sai de ser um número para ser alguém. E os 100% acabam sendo sempre vistos pelos que estão acima da gente, os superiores, como nada mais fez que a sua obrigação. Perfeito. Já que eu estou pagando 100% do seu salário e você nada fez. E aí você foi ao topo. Foi. E eu estava muito feliz lá. Estava tendo uma carreira maravilhosa. Aí no meu sétimo ano para o oitavo ano, antigamente quem era do antigo banco que foi comprado, que era um banco estatal, o sindicato falou, olha, quem quiser sair do banco hoje vai receber 20 vezes o salário, 2 anos de plano médico e eu levantei a mão na hora. Fiz igual meu pai quando me adotou. Levantei a mão na hora. Aqui? É. Aí eu peguei todo aquele dinheiro, né? Que era um bom dinheiro, né? Porque eu estava ganhando muito bem. E fui para Sorocaba. Aí comprei uma choperia lá nessa cidade. Olha! Que na época tinha 5 funcionários, estava quase falindo essa choperia. E eu comprei ela, fiz vários acordos com muitas empresas que estavam ao redor da choperia. E as grandes empresas lá começaram a trazer muitas pessoas terceirizadas, mais de 3 mil pessoas. Uau! Para construir um forno lá na cidade. E nessa construção de forno eu fiquei 2 anos e meio, que eu saí de 5 funcionários para 50 dentro da choperia, show ao vivo, tinha mais de 200 meses na choperia. Meu Deus! E eu comecei a vender 5 mil litros de chope por mês. Foi uma loucura. Só que todas as pessoas não podem esquecer de uma coisa, do famoso ego. O ego me destruiu. É mesmo? Foi. Porque naquele momento que eu estava vivendo da noite, é muita balada, muita gente jovem, né? É um glamour viver da noite. E eu acabei me perdendo um pouco nas minhas atitudes como gestor. E depois de 2 anos e meio, todos os 3 mil funcionários que estavam construindo esse forno foram embora da cidade, porque era um forno terceirizado, né? Sim. E a minha choperia ficou as moscas. A cidade ficou as moscas. E do nada, tinha semanas que eu tirava 5, 10, 15, 30, 50 mil reais, assim, para você gastar à vontade. E eu comecei a gastar muito também, me perdi nas minhas finanças. E a choperia, depois de 4 anos e meio, faliu. 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 E aí eu vendi ela com o preço bem abaixo e tem uma pessoa lá que continuou tocando. E aí nisso, a minha esposa falou para mim, Alex, o segredo do nosso sucesso é porque a gente não desiste nunca. Sim. Né? E eu ouvi ela e voltei para o mercado de trabalho. Só que, Décio, eu vou dar uma dica muito importante para quem está nos ouvindo. É não tenha vergonha de cair, porque talvez no fundo do poço tenha uma mola que vai te jogar muito longe. Sem dúvida. E eu saí da choperia ganhando quase 100 mil reais por mês e eu fui trabalhar de novo no mercado de trabalho ganhando 4 mil reais. Olha. E aí eu trabalhei 3 meses numa empresa, recebi um convite de um hunter que estava buscando uma pessoa que trabalhasse com bancos para trabalhar na área de saúde, porque queria uma pessoa agressiva com metas, né? E eu recebi o convite, só que eu falei, poxa, eu fui tão destaque nesse banco, eu posso ser destaque em qualquer outra coisa que eu fizer, porque o produto não importa, o que importa é você, a sua dedicação. E aí quando eu cheguei para sentar com o proprietário da empresa, eu falei para ele, olha, eu quero esse salário X. Aí ele falou assim, não, eu não posso te pagar isso. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos cortar esse salário pela metade e você me paga um comissionamento sem teto. Para quem não conhece o que é um comissionamento sem teto, você pega o faturamento anual da empresa e você promete para o proprietário que você vai dobrar o faturamento anual. E aí ele te dá de 30% a 40% do que você dobrou. E aí, Décio, com três meses e meio que eu estava na empresa, eu já tive dois milhões e meio de comissionamento para receber. Caramba! E aí eu comecei a construir esse destaque agora na área da saúde, segurança do trabalho. Foi aí que surgiu a For Life? Sim, a For Life Prime é o número 4, que é a data do meu nascimento, né? Ah, sim! E o Life são as vidas que eu quero viver aí. Todas! Isso aí! E hoje nós temos mais de 3 mil clientes, 90% desses clientes são multinacionais e nós fazemos mais de 700 mil exames por ano. 700 mil exames! Atendemos em todo o território nacional. E é um orgulho para mim falar isso para você hoje, Décio, porque eu poderia ter desistido. Sempre eu poderia ter desistido. O negativo foi muito mais forte na minha vida do que o positivo. Então eu falo sempre para as pessoas, por que se agarrar no negativo sendo que existe o positivo, né? Olhe sempre para o lado bom das coisas. Eu poderia nem estar aqui sentado, ter na honra de estar conversando com você, se alguém lá não tivesse ouvido o meu choro, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E uma coisa que eu sempre olhei, Décio, hoje, você sabia que 80% das pessoas que estão trabalhando hoje em qualquer empresa não estão contentes? É, eu já intuí, talvez eu não saiba isso de uma forma oficial, mas já intuí isso sem dúvida. Sim. E eu queria falar um recado para essas pessoas que não estão contentes, Décio. Estar desempregado é o momento que você tem que estar descontente. É claro. Não quando você está empregado e começa a achar milhares de defeitos dentro das empresas, né? Eu trabalhei em instituição financeira, é uma cobrança gigantesca. É gigantesca. Cada segundo é uma meta nova. Só que você tem que entender que aquilo é um negócio. Para aquilo estar vivo e estar pagando todos os salários, é um negócio. Sem dúvida. Então, você precisa se adaptar ao negócio, Décio. É, eu acho que você tem toda a razão. Agora, fala um pouco mais da tua empresa, né? Vocês estão direcionados para a área da saúde. É, o nosso negócio é saúde e segurança do trabalho. Sim. Então, a For Life Prime, ela faz aquele famoso exame admissional, demissional, periódico, retorno ao trabalho e mudança de função. Funcionários das empresas que são clientes tuas. Perfeito. E isso nós fazemos em todo o território nacional e nos três turnos de grandes fábricas. Então, roda 24 horas o negócio. Além disso, nós também fazemos todas as campanhas de vacinação. Vacinação da gripe, nós fazemos tudo isso. E o legal da nossa empresa, Décio, é que é uma empresa muito ligada à humanização do processo. Então, realmente, eu quero mostrar para os nossos clientes que o que eu vendo hoje é lei, né? Então, eu quero mostrar para eles que essa lei precisa salvar vidas, não somente gerar um negócio. Então, a nossa empresa, ela é muito voltada nesse olhar de humanização do negócio, saúde e segurança do trabalho. Nós fazemos também brigadas de incêndio, SIPA, todos os tipos de treinamento que estão na NR. Envios de informações para o E-Social. É uma empresa muito completa nesse segmento. Essa foto é com o pessoal da tua empresa, o teu estado maior ou não? Essa é a minha mamãe. Ah, desculpa, então... Mamãe, minha esposa, Paola, minha mamãe, Dirce e o meu filho, Pedro. Meu filho é jogador de futebol. Ah, é? Olha que bacana. Ele é jogador de futebol. É um orgulho para mim. Mas ele é profissional? Profissional. Aonde ele está jogando? No SCA Brasil. É o time do clube da Edmilson. Ah, aliás, eu quero agradecer muitíssimo a você por essa camiseta que você me trouxe, né, da Seleção Brasileira, né? Está aqui, uma camiseta da Seleção Brasileira que ele trouxe de presente para mim e com o autógrafo do Edmilson aqui, né? Eu não sei se vai dar para lá, né? Mas está aqui o autógrafo. Está mostrando, estou vendo. É. Muito bacana, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Alex. O Edmilson, ele é o embaixador da nossa empresa For Life Prime. Então, em todas as nossas redes tem ele lá dando informações também sobre saúde e segurança do trabalho. E que é um cara incrível, né? É, é um grande empresário também. Também. E um grande amigo. Puxa vida, que bacana. Mas é fantástico. Bom, não é tão fantástico assim. Quando as pessoas são positivas, quando as pessoas são boas, quando elas têm bons sentimentos, elas acabam atraindo. Claro, atraem pessoas de todas as personalidades, com todos os defeitos e qualidades do mundo. Mas, ela atrai também pessoas muito competentes e muito cooperativas. Perfeito. É o que você está dizendo. Você acabou sendo cercado por pessoas com alto grau de... Uma empatia muito grande. Sim, 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 sim. E vocês, então, acabaram se unindo. E hoje, você é o diretor principal. É, eu sou o único proprietário da empresa. Ah, você é o proprietário. Isso, o proprietário. Isso. Eu pensei que era uma sociedade dividida em cotas e tal. Não, não. Eu sou o único proprietário da empresa. Eu comprei a empresa, o grupo todo, né? Nós temos outras vertentes, além de saúde, segurança e trabalho. Nós mexemos também com futebol, também, tá? Sim. E hoje, eu sou o único proprietário. Eu comprei o grupo todo em 2020. 2020. No auge da pandemia. Olha só, hein? Ou seja, para você, a pandemia deu certo. Deu. É, no auge da pandemia, todas as empresas estavam buscando as vacinas, né? Claro. Eu fui contra a maré. O segredo do sucesso é você ir sempre contra a maré. Sim. Antes de eu procurar a vacina, eu procurei o teste do Covid. Claro. E aí, nós criamos esse formato de testar as pessoas um dia sim e um dia não, nas grandes indústrias que não pararam. Então, a chave do nosso sucesso veio da testagem do Covid. E aí, de lá para cá, eu comecei a comprar cotas do grupo e finalizei comprando o grupo inteiro, nessa época. Cara, como é que você vê hoje essa tua caminhada, desde o abandono até os dias atuais? Como é que você vê tudo isso? Como é que a tua família, não só sua mãe, seu pai que você disse já é falecido, seus irmãos, seus amigos, né? Sua esposa. Como é que todos veem isso? Não é todo dia que a gente encontra alguém que tem uma trajetória como a tua. A tua trajetória é uma trajetória escrita por um grande romancista. O maior de todos. Mas, que seja, como é que é tudo isso? Técio, no início, quando realmente eu comecei a falar, nossa, eu acho que eu ganhei algum dinheiro. Sei. Sim. Eu comecei a entender a primeira coisa, eu lembrava do meu pai. Meu pai nunca mudou. Nos momentos difíceis ele era a mesma pessoa, nos momentos felizes ele era a mesma pessoa. Então, o meu pai foi o meu espelho. Esse é o maior exemplo. E aí eu nunca me perdi, Décio, nesse quesito de dinheiro, sabe? E uma coisa muito importante, as redes sociais hoje, Décio, eu estou nas redes sociais hoje, e eu olho algumas pessoas postando algumas coisas, que as pessoas falam assim, ande com cinco pessoas e você será a média dessas cinco pessoas, né? Décio, imagina eu, filho adotivo, papai ganhando 700 reais por mês, cadê minhas cinco pessoas? Então, sinceramente, pessoal, apaguem isso da cabeça de vocês e comecem a pensar o seguinte, ande com cinco pessoas que realmente te amem de verdade. Claro. E o amor vai te proporcionar um poder. Que tipo de poder, Décio? O poder de acreditar em você. Então, o segredo para você se dar bem em qualquer ramo de negócio, é você ter esse poder, o poder do amor, o poder de você falar, poxa, eu preciso me dedicar seis, oito, dez, vinte e quatro horas pela uma família que está me esperando. Sim. E, pessoal, o segredo do meu sucesso foi olhar para a minha esposa, que eu sou casado há 22 anos com ela e amo ela. Olha só. Para você ter uma ideia, Décio, eu ainda sinto o mesmo perfume quando eu estou próximo dela há 22 anos atrás. Você casou com 30 anos? Não, Décio, eu casei com meus 18 para 19. Você não está com 42? É que eu errei a data, é 23. Ah, tá bom. 23 anos de casado. Mas a conta aqui não fechou, né? Essa parte você corta, hein, Décio? É ao vivo, como é que eu vou cortar? É, 23 anos. Fica por tua conta. Essa noite eu vou ter que levar ela para jantar. Pronto. Aliás, eu vou aproveitar. Você me deu uma dica maravilhosa. Já que você falou na tua esposa, como é que é o nome da tua esposa? Paola. 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 Eu queria cumprimentar a minha mulher. Nós somos casados há 29 anos e ela hoje faz aniversário. Então, estou mandando um beijo para ela. Provavelmente, provavelmente não. Com toda certeza, essa hora ela não está trabalhando. Ela está vendo a gente. Beijão para você, Dora. E eu estou aqui, né? Você sabe que isso é a minha vida. Parabéns. Cara, você nunca pensou em transformar isso num livro? A tua trajetória? Ou, sei lá, livro hoje é sempre muito complicado, né? Qualquer coisa impressa hoje é meio que rejeitada e tal. Mas, sei lá, numa minissérie, num argumento qualquer para divulgar. Esse troço é incrível, bicho. É o que nós estamos vazando, Odessa. Eu fiz uma rede social que é Alex, o número 4 Araújo. E nessa rede social, nós estamos com 107 mil seguidores, uma coisa assim. E são pessoas que engajam muito, sabe? Que pedem dicas. E eu solto muito stories lá falando também um pouco do meu dia a dia e um pouco de como você pode fazer a gestão do seu negócio e também dicas de como ser um bom funcionário, né? Então, essa rede social minha está indo muito bem. E nós temos uma assessoria de imprensa que já está, sim, buscando parceiros para que a gente possa fazer um livro. E quem sabe, né? Talvez um dia a gente possa mostrar isso também nas telas, né? Porque eu acho que pode motivar muitas pessoas. Eu não tenho dúvida. Existe um ditado que as pessoas falam assim, olha, a favela venceu, né? As pessoas falam sempre isso agora, né? Eu julgo que a favela não venceu nada, né? Porque as pessoas continuam lá. Infelizmente. E eu não sou um diferenciado que saí de algum lugar ou fui para outro lugar, não. Apenas eu tive mais oportunidades. Então, o segredo está em você aproveitar as oportunidades, Décio. Claro. Eu diria que a favela não venceu porque nós ainda não conseguimos dar aos habitantes dela as oportunidades necessárias. Perfeito. Infelizmente. Nós não tivemos essa capacidade. Vamos colocar na tela o Instagram do Alex. Está lá. Vamos dar uma passeada aí pelas fotos todas, pelas tuas lembranças todas no Instagram. Que bacana. Pô, você deve ter momentos assim incríveis na tua vida, né? Nossa. Coisa, né? Emoções assim. Olha só. E aí, para entrar em contato com você, como é que faz? Para entrar em contato, nós temos o Instagram, que é Alex, número 4 Araújo, ou se não, pelo site da empresa, né? Que é www.4lifeprime.com.br www.4lifeprime.com.br Que bacana, que bacana. Que bacana, que bacana. Está aí. Alex, eu fiquei surpreso. Eu sabia o que me esperava, né? Quando eu começasse o papo com você. Eu só não esperava que a coisa fosse tão grande e tão profunda. Porque crianças adotadas, a gente conhece um monte de famílias, uma porção de famílias. A minha família, né? Mas, eu tenho uma irmã adotiva. A minha caçula. A minha irmã caçula. Mas, eu não conheço uma história como essa. A tua história é realmente surpreendente. Ela é um delírio, assim. É, a ideia da... Eu sempre fui um empresário escondidinho ali, sabe? Eu nunca gostei de sair nas mídias e tal. Está aí o segredo. O segredo está aí, né? Se está tudo indo muito bem, legal para você. Não precisa botar no jornal. Perfeito. Esse é o segredo. Perfeito. É o grande segredo. O que me levou a começar a divulgar essa história. Sim. Um belo dia, o meu filho falou assim para mim, papai. Até hoje ele me chama de papai. Ele falou assim para mim, pai, por que você não conta essa história para tentar uma forma de facilitar a adoção? Olha só. Aí eu falei, puxa filho, será que esse é um caminho, né? É. Aí ele falou, é pai, porque é tão difícil hoje conseguir adotar uma criança, as pessoas ainda escolhem a criança, olham a idade ainda da criança, olham infelizmente ainda a cor das crianças. Então, eu sempre falo para as pessoas, eu quero facilitar isso. Sem dúvida, sem dúvida. Maravilha. Maravilha. Gente, eu queria te agradecer muitíssimo pela presença. Foi uma baita, foi uma baita de uma honra ter você aqui. Um lutador, um guerreiro como você, né? E dizer que eu tenho certeza que todo mundo que está em casa se sentiu muito mais motivado para continuar enfrentando essa batalha do dia a dia com a história incrível do Alex Antônio, que está aqui com a gente. Alex, muito sucesso sempre. É o que eu posso desejar para você. Eu desejo para você o que eu quero para mim. Saúde, sucesso e alegria. Muito obrigado pelo carinho. E eu sempre falo uma frase, juntos somos mais fortes sempre. Sempre. Então, eu te agradeço muito pelo carinho. Obrigado por tudo. Obrigado. Gente, eu estou indo embora, agradecendo muito ao Alex. E amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta. Tchau. E amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta.